Ontem as aulas presenciais foram retomadas nas escolas municipais, nas escolas estaduais aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas também, para a gente falar um pouquinho sobre o retorno dos alunos para as salas de aula. Eu vou conversar agora ao vivo com a secretária municipal de educação, a Brito, que já está aqui nos nossos estúdios, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite, secretária. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia aos seus telespectadores e também ouvintes, né, da Rádio Cultura e da TVC. É uma satisfação e eu também agradeço, em nome de todos os profissionais da educação, a oportunidade. Secretária, como que foi o retorno dos alunos para as salas de aula depois de tanto tempo? Então, Ana, ontem eu estive acompanhando uma unidade escolar, né, o retorno, e foi, assim, bastante emocionante, né, emocionante. Você vê, por parte, né, da equipe pedagógica, dos professores também, aquela alegria, né, de ver a escola punjante de novo, viva, né, e também por parte das crianças, né. Você vê no olhar das crianças o reconhecimento de território, né, que eles ficaram muitos, né, dois anos aí praticamente sem aula, e também conhecendo a escola, né, porque estudavam, mas não tinham acesso, geralmente os pais que iam buscar as atividades, né, então as crianças não adentravam, muitas das vezes, a escola. E eles tiveram essa oportunidade agora. Conversei bastante com ele, porque a escola que eu fui fez um acolhimento muito bacana, sabe, com os alunos, com a temática das Olimpíadas. Então, eu tive a oportunidade de conversar com eles, e eles dizendo que não vão faltar. Por que vocês decidiram, secretária, retomar as aulas presenciais nesse momento? É um momento nacional, né, não é só estadual nem municipal. Então, esse movimento é nacional, né, de que não dava mais para as crianças ficarem com essa lacuna na aprendizagem, que se nós não tomarmos cuidado, eles vão levar para o resto da vida. Só para você ter uma ideia, para nós recuperarmos esse tempo, né, praticamente 270 dias, né, de escola remota, nós vamos aí cerca de 3 anos, né, porque o currículo, ele tem que ser readequado, reestruturado, né, essas crianças precisam agora ainda de reforço escolar, muitos deles, né, assim mesmo nós vamos aí 3 anos para recuperar. Então, é uma lacuna mesmo, assim, inquestionável, e também sem precedentes na história da educação do país. Por mais que as aulas aconteciam remotamente, né, secretária, a gente sabe que não é a mesma coisa da aula presencial, nem todo mundo tem a mesma facilidade de aprender à distância, né? Não, não tem. E mesmo aqueles que tinham todos os aparatos tecnológicos sentiu, né, que não é a mesma coisa. Isso também traz uma perspectiva, Ana, muito interessante, que é a valorização dos professores, né? Então, por mais que tenha tecnologia da mais avançada possível, a presença do professor como mediador da aprendizagem é fundamental, né? Então, isso também traz esse, de novo, em cena, né, a valorização dos professores. Isso é muito bom também para a categoria. E como que está sendo em termos de números de alunos em sala de aula? Porque, na verdade, o ensino, ele não é 100% presencial, está tendo um revezamento de turmas. Isso. Nós colocamos, digamos, tem 30 alunos numa sala, né? Porque as nossas salas não estão numerosas. 15 vêm durante uma semana, tá? Então, aqueles que não vêm nesta semana, eles ficam com atividades, né, elaboradas pelos professores. Na outra semana, vem a turma B, né? E a turma A fica em casa com as atividades, né? Já para reforçar a aula que foi dada presencialmente. E assim a gente vai até que vá mudando as bandeiras, né? É obrigatório o retorno dos alunos na sala de aula? Ou o pai que não quiser mandar o seu filho para a escola nesse momento, ele tem esse direito? Tem essa opção ou não? Ele tem esse direito, mas ele vai ter o dever de acompanhar esses alunos, né? Não é simplesmente ficar em casa. Ah, não vou levar, porque é isso que a gente ouve, tá, Ana? Infelizmente. Não vou levar, porque eu ainda estou com receio, porque meus filhos já desacostumaram da escola. Então, a gente costuma dizer que isso é abandono intelectual. Se eu ficar com o meu filho em casa, eu vou ter que orientá-lo, né? Fazer junto com eles as atividades enviadas pela escola, devolver no dia correto, né? Porque senão o filho acaba sendo prejudicado. A criança que não devolve as atividades é como se ela estivesse com falta. Entendeu? E a falta reprova, né? Então, ele só pode ter 25% de faltas. Nesse primeiro dia de aula, foi grande o número de alunos que voltaram ou ainda tem muitos pais que não querem mandar os seus filhos para as escolas? É, ontem, na unidade que eu fui, daqueles que deveriam ter ido, foi 80%. Eu achei um número muito bom, né? Eu só encontrei num quarto ano que tinha ali menos crianças, mas as outras, os 50% foi cumprido. Mas já tem um X de pais que compareceram à secretaria falando que não vai mandar ainda, né? Eu não tenho ainda, porque a gente vai ter isso no final de semana, né? Certo. E por parte dos professores, como que tem sido o retorno? A maioria dos professores aceitaram retornar para as salas de aula ou não? Sem nenhum problema, né? Só no retorno, as grávidas, né? Que porque tem uma lei aí, né? Aqueles que têm uma comorbidade de risco, né? Muito grande, que aí o médico, né? Recomendou que não voltasse e tal. Elas não estão, aí tem outro professor no lugar, sabe? Mas retornaram sim. Foi exigida a vacinação de todos os professores? Todos os servidores da educação estão vacinados ou ainda não? Ainda não, né? Nós tivemos, inclusive, eu fiz um anúncio que foi antes das férias, né? Nós tínhamos cerca de 400 profissionais que não haviam tomado, alguns sem justificativa. E agora, ontem, nós fizemos o levantamento de novo, caiu. Eu só tenho 58. Ah, 58 que não quiseram tomar. E por quê? Eles não são obrigados a tomar? Não tem nenhuma lei que obrigue ele voltar para a sala de aula vacinado? Não, você sabe que em nível nacional está sendo discutido, né? Já foi até para o Supremo algumas questões disso, sobre isso, mas a gente não pode obrigar, né? Nós temos o... Ele tem o direito, né? De não tomar, só que ele tem o dever de ir para a unidade, né? De trabalho, desde que ele não tenha nenhuma comorbidade, né? Não esteja sendo recomendado pelo médico, que fique em casa, essa coisa toda. Mas nós temos, né? As pessoas que a gente não entende por quê. E não tem nenhum termo, nada, um documento que ele assina? Não tem. Daqui um pouco, a saúde vai ter que fazer isso, né? Porque quando vem uma imunização desse tipo, a saúde vai ter que pedir que ele abriu mão da vacina, né? Porque senão vai sobrar para a própria saúde que está fazendo um esforço grandioso para que todos vacinem aquelas pessoas que não querem tomar vacina. A gente não entende, né, Ana? Porque a gente já nasceu tomando vacina, né? É, eu também não consigo entender, dá mais vida de professor, né? Mas enfim, a gente tem que respeitar cada um, né? Esse é fato. Agora, em termos geral, assim, tem muitos professores afastados da educação ou não? Como tem sido esse retorno? A maioria voltou para as salas de aula? Vocês tiveram que contratar mais pessoas ou não? Sim, nós temos um número razoável, né? De professores que nós tivemos que substituir, principalmente as nossas gravidinhas, né? Nós temos aí, acho que cerca de 20 e poucas grávidas. Temos também professores, né? Com problemas respiratórios mais graves e tal, que ficaram, né? Mas a gente já supriu, né? Com novos professores. É, porque essa foi a alegação até bem antes, né? Os professores, o sindicato da educação, inclusive, né? Era contrário ao retorno das aulas presenciais, enquanto os professores não fossem vacinados, os servidores. Hoje, os trabalhadores estão vacinados, vacina para todo mundo. Então, já que está todo mundo imunizado, é hora de voltando, né, secretária, né? E agora, se Deus quiser, já vai iniciar das crianças menores, né? O C.I. já voltaram também ou não? Sim, voltamos com todo mundo. O berçário também? Todo mundo. Isso aí está todo normal. E se tem segurança mesmo? Todo mundo cumprindo as medidas de biossegurança? Nós agora, nesse retorno, até os professores, dos maiores, que quiserem utilizar os EPIs, né? Daqueles professores da educação infantil, porque da educação infantil eles usam, né, o avental, o jalequinho, mais a máscara facial, mas a máscara facial também, a máscara descartável, né? Tudo isso. E os outros também, que quiserem, ontem mesmo na escola, estavam todos parametrados, né? Com a máquina, com a máscara facial e também com os aventais. Que bom. Isso dá mais segurança ainda, né? Com certeza. E para os alunos irem ao banheiro, hora do recreio, como que funciona a hora do intervalo? É, nós temos as auxiliares de escola, né? Naquele momento elas não estão fazendo a limpeza, elas fazem esse trabalho, né? E os professores também, eles já vão conduzindo, saiu um, né, tem que esperar o outro voltar, né? Também evitando fazer o recreio nesse momento, né? Até que a bandeira esteja vermelha, a gente pediu que evite fazer o recreio, tendo em vista que no recreio o controle é mais difícil, né? Exatamente, o coleguinha quer brincar com o outro, né? Na sala já é mais tranquilo. Agora, com relação ao transporte público, secretária, a gente está sem o transporte coletivo, né? A Prefeitura abriu licitação para contratar uma nova empresa e muitos alunos da rede municipal utilizavam, né, o transporte público para ir para a escola. Como que estão esses alunos, já que nós não estamos tendo transporte público? Ana, assim que nós soubemos, né, que a licitação estava em processo ainda e que, né, talvez não ficaria pronto até o início das aulas, a gente fez um planejamento, né, na secretaria e aí eu quero agradecer, né, o secretário Adriano, o secretário Tabone também, que foram bastante parceiros no sentido de liberar três ônibus que estavam na manutenção e nós já tínhamos três, né, novos e nós juntamos forças, né? E nós tínhamos cerca de 200 alunos que no período de cadastramento para o passe, né, ali de janeiro até março, nós fizemos esse cadastramento. Nós ficamos 70 dias fazendo esse cadastramento. Então, nós tínhamos cerca de 180, 200 alunos. Estes alunos são aqueles que nós estamos contemplando, né, e buscando nas linhas conforme era o transporte público, né? Então, ontem foi o primeiro dia. Funcionários também foram como monitores, porque isso a gente pede para os pais que não precisa vir no ônibus, porque nós temos os monitores, né, são pessoas idôneas, pessoas que trabalham na própria secretaria, né, que estão vindo junto nos ônibus, porque se vem o acompanhante, Ana, aí não tem espaço para os alunos, né? E não pode ter aglomeração, né? Então, ontem foi bastante tranquilo, né? E esses ônibus passam nas linhas que o transporte público passava? Nas mesmas linhas e nos mesmos horários. Isso só para aqueles alunos que já fizeram o cadastro, outros alunos, pais que estão nos ouvindo, ah, eu quero que o meu filho vá de transporte público, não adianta só para quem fez o cadastro. Não, neste momento agora não adianta, eles terão que esperar a licitação, né, do transporte público, né? Nós estamos garantindo para aqueles que fizeram o cadastramento no período que foi determinado, né? Ali 70 dias do início do ano. E os projetos sociais retomam também ou não, secretária, agora? Então, o que nós estamos dando um tempo? Para ver se vai consolidar esse retorno às aulas, né? Então, a gente está pedindo aí 30 dias, né? Para que a gente possa retornar com os projetos sociais, né? A gente espera voltar esse ano ainda. Tá certo. Secretária, a gente quer agradecer pela sua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Muito obrigada. A gente fica torcendo para que dê tudo certo e aos poucos a vida vai voltando ao normal, né? Isso mesmo, Ana. E eu quero, assim, aproveitar essa oportunidade para agradecer bastante os nossos funcionários, né? Os profissionais da educação, os nossos gestores, equipe pedagógica, para o nosso pessoal da CEMEC, né? Que incansavelmente vem trabalhando para que a coisa, né? Aconteça, para esse retorno aconteça com sucesso, né? Que as crianças realmente retornem de forma segura. Agradecer aos pais, né? Por esse período que eles tiveram nos apoiando, né? Junto aos seus filhos, né? Para a realização das atividades. E assim, que nós continuamos e queremos muito continuar com esta parceria, né? Família e escola têm que caminhar de mãos dadas, não é? E também avisar, Ana, que muitas vezes o pai não leva por medo de não receber o kit. Foi bom você me dar essa oportunidade. E o kit, ele vai continuar sendo entregue, né? Mesmo com o retorno das aulas presenciais? Ele vai ser entregue aquele de 15 dias, porque o aluno, ele fica 15 dias ainda ausente da escola, né? E o que difere o kit de 15 dias do de 30 dias é o quantitativo de arroz, né? Menos 2 quilos. O restante é tudo igual, né? Tanto as verduras como os cereais, né? A mesma coisa. Então, não deixe de levar o filho por conta do kit, né? Seu filho vale muito mais que isso, não é verdade? Então, que fiquem tranquilos. Na escola, eles estão recebendo a merenda que é famosa, a nossa merenda, né? Pela qualidade dessa merenda e o capricho que as merendeiras têm também, né? De fazer essa alimentação para as nossas crianças. Então, para os pais ficarem tranquilos, né? Que eles receberão. Nós já temos até a data 24, 25 e 26 do final de agosto, né? Nós estaremos entregando normalmente, tá bom? Muito obrigada, secretária. Muito obrigada. Tchau, tchau.